E aí galera, beleza? Aqui é o Buda. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho, que vai testar duas peças que me deu pelo site da DudaCell, do cliente Julio César da Bahia. Vamos testar as peças antes de mandar, né? Vamos ir pra lá e vamos acordar, vamos lá. Foram dois displays completos do Mato G. Na testa, né? Porque é longe, meu. E se Deus me livre, né? Vai com problema, é complicado, né, cara? Peça completa, o ar, o touch, o vídeo display e alto-falante. Completinho. Tem garantia, tem, mas o problema... O problema é que o cara tá lá na Bahia, o outro. Aí, é ruim, né, cara? Eu vou ter que pagar um frete pra fazer a garantia, mas é... O outro testado. Olha aí. Ok, ok, vamos testar o outro. E aí, ó... Vou bater o WhatsApp aqui amanhã porque eu só tenho ó, só tô em dois grusos e uso pouco, uso mais com o cliente, o negócio encheu a 16GB, apaguei tudo, voltando aqui no teste do segundo display, nosso cliente Júlio César da Bahia, bom ele já tá ligado né, porque ligou o vídeo aí no meio do processo, mas aí tá ok, pronto ok, display ok, vamos embalar pra ele agora e mandar pra Bahia, obrigado pela compra Júlio César, valeu galera, abraço pra tudo, valeu!